O nosso evento é desculpas pelo nosso atraso, nós vamos nos mandar. Queria viciar então agradecendo muito a participação dos convidados, convidados para essa banda. Tem três bandas de semana, então eu estou assim, sempre em cima de um ano. Vou começar a questão, então, com o Jonas Bebeiro, sou bravo, é um prazer estar aqui, sem a cura xícara, em Vieta Austrális, do Rio de Janeiro e do Gustavo Caio. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a senhora. Bom dia a todos e todas, quero agradecer muitíssimo o convite que foi feito no programa de Sociologia e da Filosofia. É um grande prazer estar aqui com os colegas dessa mesa, é um enorme prazer, e vocês também. Estava falando de um tema que é bastante difícil, obviamente, a mesa anterior foi bastante rica. e eu queria, enfim, trazer algumas reflexões de pesquisas em curso também, muitas formas abertas, e vou me arriscar aqui um pouco nessa conversa. Vou tentar, tendo o visto adiantado da hora, eu me manter aqui em... Bem, então, como eu disse, eu vou, eu tenho três minutos de refletir esse desafio, um pouco de pensar sobre junho e seus desnotamentos, e a partir de duas pesquisas que eu estou realizando, uma com a professora André Galvão, do Centro de Estudos Marxistas, lá do Alicante, minha colega de departamento, o projeto de pesquisa chama o Confronto Político da Ascensão na Crise dos Governos Petistas, 2003-2016, e um outro projeto de pesquisa comparado, Brasil e Argentina, pensando no momento da crise dos governos Dilma e Cristina Cristina, o segundo contato. Bem, estou inspirada nisso, e digo isso porque a gente tem refletido junto com esses colegas nesse processo de pesquisa, e nessas pesquisas a gente tem trabalhado, no caso da pesquisa, quando a professora André Galvão, a gente montou um banco de dados de protestos no Brasil, um banco inédito, dia 2003 a 2016, pegando eventos de protestos, todo tipo de eventos de protestos, greve, enfim, a partir da plataforma Marxist, uma base de área com a Folha de São Paulo. Utilizamos a Folha de São Paulo como jornal, por vários últimos, posso falar isso depois, de discussões, e o que eu vou querer fazer aqui com vocês é um pouco apresentar os resultados que nós encontramos nesse levantamento desse banco de dados de protestos. Nós, como eu disse, levantamos esse banco, ele está pronto de 2003 a 2016, mas ele está consolidado de 2011 a 2016, porque a gente monta tudo, o banco tem mais ou menos umas 30 cantas variáveis, como eu disse, base de área, de coleta, enfim. Uma vez montado o banco, a gente tem que consolidar o banco, ele está consolidado de 2011 a 2016. Então, o que eu vou trazer aqui são os resultados desse primeiro levantamento, dos protestos, com um esforço um pouco, eu acho que de contextualizar junho. Foi dito aqui na mesa anterior que junho não é um raio, um céu azul, e, de fato, acho que o esforço que a gente está fazendo é um pouco tentar entender junho como um desdobramento de um processo de mobilização, de conflito, que ganha muita expressão em junho, mas, de fato, não surge em junho. Então, um pouco... E aí, a ideia é finalizar a minha apresentação trabalhando um pouco, algo também que já foi dito aqui no começo, em relação a gente pode estabelecer entre esse ciclo de mobilização de 2011 a 2016 e o tema da democracia. Então, um pouco a ideia... Eu vou diluir junho dentro da ideia desse período de mobilização de 2011 a 2016 e terminar um pouco, refletindo sobre o que isso nos diz, sobre esse momento dilemático da democracia brasileira. Bem, vou começar, então, apresentando os resultados, para tempo depois chegar onde eu quero que são as suas conclusões. Pode começar, por favor. Então, aí nós temos... Ah, sim, eu falei algo, só um pouquinho atingidos, mas pode deixar aqui já? Então, eu... Os dados, esses dados que eu vou apresentar, eles são entre 1 de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016. Eu preparei aqui no período do governo Dilma, para a gente ter uma mesma estrutura, enfim... Depois eu posso explicar esses sentidos, né? Também tem a ver com a metodologia. O total de notícias sobre eventos de protesto nesse período foram 2.650 registros que foi registrado no nosso banco, 2.650 notícias sobre protestos. Quando a gente está tudo desagregado por cidade, e tem notícia repetida, de tipo, o jornal fala de uma greve que começou hoje, quando a greve termina, o jornal noticia novamente. Então, a gente faz uma limpeza, estamos aqui trabalhando só com... Quando a gente exclui os eventos repetidos, a gente chega a um total, nesse período, de 1.285 protestos. Então, é essa base que a gente está apresentando aqui para vocês. Então, tivemos um total de 1.285 protestos, nesse período, agregados por evento. O que significa isso? Se um protesto, o mesmo protesto, por exemplo, chamado pelo VBL, aconteceu em 20 cidades, com o mesmo objetivo, a gente está contando um protesto só, para não interdimensionar o nosso banco. A gente tem as informações das cidades, mas a gente está trabalhando aqui só com o evento. Então, o nosso universo aqui é 1.285 protestos. Muito bem, o que a gente vê aqui... Ah, olha que ótimo. O que a gente vê aqui que é muito interessante? Nós tivemos uma média de 222 protestos por ano. O que a gente vê, né? Os protestos seguem uma trajetória oscilante, com um crescimento de 140% no número de protestos entre 2011 e 2013. 2012 é muito interessante, porque ele já tem o dono dos protestos de 2011. O que isso significa? Que o caldeirão que vai explodir em 2013, já estava fervendo em 2012. Então, isso para a gente é um dado bastante interessante. Nós temos um declínio em 2014. Aqui, possivelmente, em função do engajamento dos atores coletivos no processo litoral, mas estudos sobre protestos mostram que tem de haver uma diminuição do protesto no ano litoral. E a gente vê que os protestos ganham um novo fôlego a partir de 2015. Aqui a gente está pagando em agosto. Quando a gente leva tudo para dezembro de 2016, a inclinação é maior. No segundo semestre, muitos protestos aí contra o Temer, contra a austeridade, um pouco na direção do que o Marcos Lopes falava antes. O que a gente percebe aqui, que fica bastante claro também, é que nós tivemos nesse período dois grandes picos de mobilização, em 2013 e 2015, e os dois aparecem como inéditos na história brasileira dos protestos. Não tivemos história de mobilização tão efetiva como nesses dois momentos, em 2013 e 2016. Em 2016, o impeachment da Dilma em março foi o maior protesto já noticiado pelo Datafolha na Avenida Paulista. E também o ciclo de 2013, os protestos de 2013. Então, nós temos uma mudança aí, um padrão. Então, 2013, de fato, importa, além da expressão numérica. Temos também uma distinção importante, temos o número de participantes. A gente não está fazendo esse dado porque é muito difícil lidar com o dado, o número de participantes, tal qual aparece no jornal. A gente não precisa arranjar um jeito de construir uma maneira de apresentar, que é a quantidade de protestos convocados. Não temos o número de participantes. Quando a gente põe o número de participantes, 2013 e 2016, principalmente, explodem com os dois momentos, os dois mais importantes picos de mobilização na história brasileira. A gente testou uma relação, também já foi dito na mesa anterior, entre protestos e crise econômica. O povo é de Ana pensar se haveria uma relação direta entre essas coisas. Foi bem interessante trabalhar com esses dados. mas o que a gente percebe aqui é que há uma curva ascendente dos protestos, o primeiro ali. O primeiro é a ideia da desocupação, a taxa de desocupação. A barra é o número de protestos e o alinha é o número de desempregados. O que a gente percebe? Os protestos explodem em um momento de baixo índice de desemprego, de baixo insolupação. Ou seja, não há uma coincidência entre a curva dos protestos e aqui há o PIB também. A gente vê que não há. Tem uma pequena oscilação ali em 2012. Mais um dos poderes, estamos longe a dizer, como disse mesmo o Marcos Nobre, longe a dizer que a gente está em um processo de crise econômica. Então, o que a gente percebe aqui é que a curva ascendente dos protestos não coincide com a curva da crise econômica. Não tem uma relação que se possa estabelecer direto entre as duas coisas. A gente vai testar também se havia alguma relação entre protestos e aprovação do governo. Que aí é o próximo slide, por favor. que também é uma coisa bastante interessante. Aqui eu não consegui sobrepor os dois. Precisava de alguém melhor, assim, essa coisa. Então, ficam os dois separadinhos. E aqui é o enigma de 2013 que é algo absolutamente fascinante. Já foi dito, né? Os protestos não tinham uma insatisfação com o governo que levou as pessoas à rua. Pelo menos, não que é captada pelas pesquisas de opinião. O que você tem depois é uma insatisfação gerada pelos protestos. Essa, sim, captada pela pesquisa de opinião. Então, a enigma de 2013 fica ainda mais evidente, né? Quando a gente percebe ali o pico dos protestos com o pico de aprovação. A Dilma atingia, em março de 2013, 65% das pessoas consideravam o governo Dilma como ótimo ou bom. No final de junho, esse índice cai para o menos da metade, né? Que faltou três. A gente foi em 2013. Então, é algo, de fato, bastante interessante perceber que também não tem aqui uma relação direta. Isso só para dizer, de fato, junho é um enigma. Não é para dizer mais nada que isso. Só para explicar um pouco, a gente já sabe, mas acho que vale a pena a gente pensar. E, claro, também perceber o evidente impacto dos protestos sobre o regime econômico. que já foi dito isso também na parte anterior. Fica bastante claro. João Lago, de fato, um cenário de uma coisa política. A outra pergunta que a gente colocou, essa eu vou me ver aqui um pouquinho mais, é quem foi para a rua para protestar? Qual é a base social que foi realizada nesse protesto? Pode passar, por favor. E aí também os dados são bastante interessantes. Aqui, de novo, não tem a ver com a quantidade de pessoas, mas com o número de vezes determinada organização, a base social foi convocada para entrar na rua. Por exemplo, o número de organizações. Se a CUT chama o protesto, ela entra ali como trabalhadores, protestos de trabalhadores, certo? Então, não é o número de pessoas, mas a quantidade de vezes que essa base social das pessoas foram transforçadas. Nas primeiras posições, o que a gente tem de 2011 a 2016? A gente tem nas primeiras posições bases sociais com longa tradição de luta no Brasil. Trabalhadores, organizações e movimentos populares e estudantes. Juntas, elas representam 52% das organizações presentes nos protestos. Acho que isso também é muito importante, porque se tem novidades nos padrões de mobilização social no Brasil, há também muita continuidade. essa capitalidade social, essa capacidade de produção dos protestos construídos pela esquerda brasileira, ela se expressou ainda muito fortemente nesse período que a gente está analisando. Claro, o que a gente viu também é que, embora trabalhadores, movimentos populares, e aqui movimentos populares e organizações populares, eu estou colocando aqui, por exemplo, a MST, a MTST, estão todos nesse segundo aí. Embora elas tenham convocado mais, elas perderam capacidade de recrutamento. A gente não trouxe aqui o dado quantitativo, mas quando a gente olha o número de participantes desses protestos, é sempre mais baixo que o que a gente vai ver já já. De certa forma, não foram capazes, não conseguiram falar à sociedade de uma maneira mais geral. Mas eu posso entrar um pouco, tem uma relação muito interessante entre o MST e o MTST, organizações populares, mas sobretanto no debate, eu entro nesse detalhe. No caso dos estudantes, há também inovações e continuidades, a gente teve protestos convocados por organizações estudantis de representação tradicional, como a UG, mas também a gente teve algo que o Jonas vai falar já já, que são as ocupações secundaristas. Então, a gente tem, dentro de cada uma dessas coisas, a gente tem interessantes padrões de continuidade no futuro. Na sequência, aparecem as inovações desse período, que são, estou chamando aqui de movimentos anti-corrupção, movimentos entre aspas, não acho que são movimentos, mas para a economia de procedimentos, chamando de movimentos anti-corrupção, aqui o MTL, o Vem Pra Rua, o Revolta dos Online, só que é ficar mais fácil. Então, eles estão aqui na quarta posição. e, na sequência, o que a gente já chamou de coletivos, então, por exemplo, ciclistas, um conjunto de coletivos, depois a gente pode também dizer que tem uma lista, se apresentam assim, o jornal capta assim, estamos trabalhando com um coletivo. O que é interessante, no caso, dessas duas organizações, tanto do movimento anti-corrupção, quanto dos coletivos, embora eles sejam estatisticamente pouco relevantes, foram essas organizações que exerceram um protagonismo nas ruas, se refere à sua capacidade de recrutar pessoas. Não à toa, foram também as organizações que mobilizaram mais diretamente as redes sociais. Eu acho que também isso nos diz algo sobre esse período. Os protestos que mais levaram pessoas às ruas, por exemplo, foi do MTL, por exemplo, foi do MDL, e também teve essa categoria. Por fim, eu destaco aqui a presença das mulheres e do LGBT, está ali junto, mas, na verdade, 90% são organizações de mulheres, e a primavera feminista está aqui representada. Tenho a impressão que quando a gente for olhar o banco antes de 2010, não vai aparecer dessa maneira, minha expectativa, porque é legal comparar, a gente não tem padrão de comparação ainda, vai ser bom quando a gente chegar em 2003 e conseguir compreender como é que isso se expressa antes. E também os indígenas que fizeram uma forte mobilização nesse período. Pode passar. Aqui eu vou mais rápido. As principais reivindicações do período. Aqui também é interessante a gente perceber que foram três grandes temas que levaram as pessoas às ruas nesse período. Primeiro, o governo e o sistema político e aqui está basicamente 80% desrespeito à corrupção, mas aí também não é a corrupção só em relação aos governos batistas. Quando a gente pega os jornais em 2011, 2016 e 2013, o debate da corrupção estava bastante presente, mas ele era mais disseminado. Era o Sérgio Cabral, era contra os congressistas, era o prefeito não sei de onde. Havia uma agenda muito forte em conta da corrupção, mas era uma agenda mais difusa no sentido que ela pegava todo o espectro. Foi a partir de 2014 que o jornal começa a se referir nos protestos à corrupção do PT. A partir da eleição do Aresto quando convocam todo mundo para a rua. A eleição foi um ponto muito importante. Bem, na sequência a gente tem salário e condições de trabalho, acho que mostra como é a questão dos conflitos entre capital e trabalho. Então, o centro ainda dessa agenda e depois as condições de vida na cidade, transporte e moradia. Juntos, governo e sistema político, salário e condições de trabalho, transporte, moradia e política urbana representam 60% dos protestos nesse período. 60% das demandas apresentadas nos protestos nesse período. que nos diz muito sobre a natureza dessa crise. Acho que é muito interessante. É uma crise do sistema político, é uma precarização das condições de trabalho e também uma precarização das condições de vida nas cidades. Acho que isso também nos diz muito sobre o que é junho. Em relação ao junho de 2013, especificamente, é a primeira vez que os protestos anti-corrupção ocupam o primeiro lugar por ano. Quando a gente faz uma análise por ano, é a primeira vez que a demanda mais importante nos protestos é a corrupção. Isso acontece em 2013. Eu não vou passar por todas essas demandas, só quero lembrar no caso de salários e condições de trabalho. Tem continuidade na medida que a gente teve em 2012 um forte ciclo de greves, principalmente junto ao funcionarismo público, com mais de 30 categorias em greve. Greves que atingiram as federais, 41, uma das 59 instituições para paralisar as antigüedades. E a gente teve também greves que envolveram os trabalhadores da construção civil, com destaque para os trabalhadores das usinas hidrelétricas de Belo Monte, Girarro e Santo Antônio, e dos operários da construção da Copa do Mundo. A gente teve também as greves dos garis do Rio de Janeiro. Aqui também há continuidades e rupturas, porque o que se destaca são o que se chamam aqui das greves selvagens realizadas fora das organizações sindicais. Aqui também um pouco a mostrar que a novidade é continuidade e rupturas em 2011 e 2016 se apresentando nos padrões de protesto nesse período. as reivindicações da moradia e transporte obviamente aparecem com muita força e é interessante perceber nesse período como os protestos contra a Copa do Mundo alimentaram e foram alimentadas pela luta em torno da moradia. Também ficou muito claro, não vou me enverter aqui, mas ficou muito claro. Só para terminar esse item, só chama atenção para o Justiça e Direitos Humanos que engloba 7% e a quarta demanda mais presente no nosso banco. O que aparece aqui? Engloba demandas por esclarecimento de crimes sejam cometidos pelo Estado ou por particulares. Na maioria das vezes envolve queixas dos moradores de comunidades pobres contra abordagens violentas da polícia, molde de moradores por policial, investigação de chacina. Aqui é muito interessante que a nossa ideia é depois abrir mais essas categorias porque a gente acha que a questão racial aparece com força aqui. porque no geral é isso. A gente não esperava encontrar porque no geral são protestos muito pequenos nas comunidades não vão para o asfalto mas é isso, comunidade protesta contra a morte de criança. É nesse tipo de notícia que aparece. Eu acho que aqui tem um elemento muito interessante. Claro, acompanhando o marido estar aqui, a gente vê um texto, a gente trabalha isso e enfim. Por fim, vou seguir chamando a atenção para gênero, igualdade e diversidade. Quantos minutos? Marcelo? Ótimo. Muita diversidade nesse item que muito fortemente aqui é muito interessante perceber que até 2013 você tem uma pauta ofensiva tanto do movimento de mulheres quanto do movimento da GDT no sentido de construir, provocar, demandar direitos novos, afirmar direito ao aborto, etc. E depois de 2013 a pauta defensiva é impedir o retrocesso a partir das políticas públicas propostas do Congresso Nacional, revisão de direitos. É muito interessante. A questão de gênero com a marcha das margaridas e marcha das madias e marcha das mulheres negras, marcha mundial das mulheres acho que expressa muito também essa pluralidade do feminismo brasileiro que chama muita atenção nesse período no nosso campo. Meio ambiente e desenvolvimento acho que chama muita atenção para os conflitos em torno principalmente nesse período da construção do Rio de São Francisco e a aprovação do novo clólogo florestal. por fim pode passar só mais uma tabela de outra conclusão a questão de ser como o Fórum fizeram reivindicações e que também temos continuidades e rupturas seguindo os fórum de fazer reivindicação no Brasil suas manifestações e os atos depois as GDLs aí também diz que as novidades são as diretas para o Fórum do Sindicato e as ocupações que também são formas de ruptura muito comuns dos movimentos populares no Brasil tanto no movimento rural quanto urbano mas uma novidade nas ocupações que aparece no Fórum nesse período são as ocupações de espaço público promovidas por coletivos isso aparece bastante a gente mereceria um estudo próprio muito bem o que a gente tira disso que eu passei aqui meio que voando o que isso nos mostra em relação ao que esse fato o que a gente está vendo nesse padrão de protesto e o que isso diz sobre a democracia em primeiro lugar eu acho que a gente percebe essa grande polifonia de atores organizações demandas e falar uma junta não está só em junho isso está em todo esse período junho foi explosando essa polifonia nas ruas mas não foi sua causa e aí a gente percebe acho que uma combinação quando a gente olha tem uma combinação de lógicas contraditórias que tem a ver com uma polarização política partidária PT anti-PT combinada com uma profunda heterogeneização dos protestos na base da sociedade então a gente tem um processo de polarização política combinado com um processo de heterogeneização social os protestos apontam para isso e eu acho que isso tem implicações interessantes para a gente pensar o que isso significa em relação à democracia brasileira hoje acho que um elemento que eu acho que aparece muito fortemente a gente tem nessa combinação entre polarização política de um lado e heterogeneização social de outro de certa forma reforça a perspectiva que o Marcos representava de manhã que eu acho que é conseguir cumprir de manhã apesar de que a gente preste tanto tempo na mesa anterior que se nós temos de fato como dizia Luciana um processo de desdemocratização do curso e a polarização aponta para isso nós temos uma crise da democracia que um processo de desdemocratização que se evidencia quando o Aécio Neves diz que ele não aceita o resultado das eleições ele abre por esse processo e a polarização política nos leva ao volto e a fragilização de nossas instituições uma retroalimentação da Lava Jato dos protestos enfim não entra nisso isso aponta para aquele cenário que a Luciana mostrava antes quando a gente olha para os processos de heterogenização social a gente vê uma outra história mas é a mesma história eles estão convivendo no mesmo cenário mas aponta para o fortalecimento dos atores sociais também acho que não temos só processos de desdemocratização em curso são os processos de fortalecimento de atores interesses demandas que tem a ver com o processo de construção da democracia brasileira longa das últimas 33 décadas mas tem a ver também com os governos petistas e os processos de reconhecimento em curso claro que esses processos são muito contraditórios por exemplo a gente pega a questão racial isso fica muito evidente um genocídio da população negra que acompanha as cotas para as universidades e acompanha 50 mil 50 mil mulheres negras em 2015 na primeira marcha das mulheres negras no Brasil então é isso que eu estou querendo um pouco colocar aqui acho que tem um risco de no retrovisor do golpe a gente só encontrar os processos de desdemocratização acho que tem muito mais em curso e essa combinação se cruza na democracia brasileira esses processos de polarização política e de heterogeneização social acho que isso está se apresentando de uma forma muito interessante nessa eleição a gente pode falar sobre isso depois acho que isso se expressa de um jeito muito interessante e eu acho também que evidencia um ponto aí de temporalidades de processos com temporalidades distintas eu acho que a gente está assistindo e isso também concordo com o nome o encerramento de um ciclo da democracia brasileira aberto em 1985 acho que esse padrão de protesto a gente pode depois discutir isso melhor aponta muito para esse encerramento a gente tem um encerramento do ciclo de um ciclo da democracia brasileira abertura de um novo ciclo de contornos ainda muito um pouco claros mas uma coisa é certa nada será acumulante nunca pode sair da prisão nunca pode ser eleito mas isso não vai acontecer nunca pode isso pode acontecer não vai acontecer mas mesmo que acontecesse nada será acumulante porque a perspectiva é que nós fechamos de fato encerramos o ciclo da democracia brasileira e o outro processo de mais curto prazo é a crise do projeto de esquerda no poder temos o tempo claramente que nós vivemos a partir de 2015 com o antipetismo a crise política expressa no primeiro item expressa essa crise profunda do projeto das esquerdas brasileiras da esquerda brasileira e personificado o aglutinato em torno do PT ainda é pouco claro como é que essas duas crises se interconectam a crise da esquerda e a crise da democracia brasileira mas elas se encontram nesse período de 2011 e 2016 eu acho que entender os mecanismos que aproximaram esses dois processos pode ser analiticamente analiticamente relevante por fim eu entendo 25 ótimo eu fiquei muito impactada logo depois do golpe foi em outubro de 2016 num box todo mundo muito perplexo porque achou que não ia acontecer e aí o Gabriel como faz uma fala lá na box que foi muito significativa me marcou muitíssima porque estava todo mundo muito deprimido e tal eu acho que ele olhava e falava tão jovem preciso falar alguma coisa que você não vai fazer o que a Daniel dá pra ver um desespero nele e aí ele terminou falando uma coisa que me marcou muito ele disse que no social não existe terra arrasada que tudo que se planta tudo que se constrói floresce que a luta pela democracia a luta por direitos a luta por academia a luta por reconhecimento essas coisas não foram devastadas pelo outro não sobrou mais nada o que ele dizia o grande desafio pra nós cientistas sociais é percebermos as novas formas que essas coisas vão assumir elas não vão assumir as mesmas formas elas vão vir de outro jeito aí precisa estar com um radar sociológico muito bem calibrado pra perceber um pouco essas emergências porque elas vão aparecer com muita cacofonia ainda isso já provavelmente me faz lembrar o desafio que o Adessada enfrentou lá no momento também de crise da democracia brasileira não só nomeando os novos atores em cena mas oferecendo para esses atores uma narrativa a questão não tem que falta uma narrativa pra essa emergência porque é isso a maneira lá a maneira que você vai e morreu não foi assassinada sim e aí pela primeira vez o Brasil jogou um corpo negro na rua com a potência que teve isso tem isso deixa isso expressa coisas então acho que falta construir uma narrativa acho que a gente está construindo uma narrativa para os processos desdemocratização olhando para o retrovisor do governo mas não sendo pouco capazes de construir uma narrativa para aquilo também que tem a ver com o atensamento na sociedade brasileira um alto número de mulheres negras trans se candidatando a cargos eletivos a passagem que parece estar havendo de uma crítica radical à institucionalidade política que apareceu em 2013 com um esforço hoje muito pungente 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 eu não estou muito ativista mas um esforço importante de reinvenção das instituições com a coisa dos mandatos coletivos tem processos de inovação no curso de digitar e aí de novo acho que é importante reconhecer isso captar essas emergências e sermos capazes como cientistas sociais de construir uma narrativa para aprender para lançar luz sobre essas emergências é isso obrigada então passamos a palavra para a Ana Deus gostaria de cumprimentar a luz e a todas agradecer o convite e a tanta participação nesse evento eu vou apresentar os dados da minha tese que eu defendi agora numa situação bem mais confortável que a banca de intervenção então eu fui estudar a partir de 2009 eu estudei um pouco de organizações de movimentos sociais principalmente uma organização chamada Levante Popular da Juventude e a partir disso comecei a construir dados sobre processos de engajamento como as pessoas elas se envolvem em organizações de movimentos sociais etc o contexto de julho pode passar para mim por favor de junho de 2013 é um momento então que eu começo meu processo de doutorado iniciando esse percurso e essas manifestações elas trazem à tona uma população imensa que a gente não sabia de onde vinha uma mudança muito forte nas ruas que quem acompanhava já estava acompanhando como que se dava as manifestações os repertórios que os atores e os movimentos imprimiam para esses protestos via aqui em Porto Alegre pelo menos a gente via essa disputa acontecendo na rua a disputa de trajeto a disputa se vai ter condição se não vai ter se pode bandeira divertida se não pode e uma população que pela primeira vez vai para as ruas se manifestar então um pouco da minha curiosidade a partir disso veio de entender quem eram essas pessoas e trabalhar um pouco com a questão das redes sociais das plataformas de mídias sociais esses contextos pode passar por favor das manifestações globais elas trouxeram um olhar muito forte para o papel do Twitter e do Facebook nessa organização das manifestações então um dos conceitos que eu comecei a trabalhar foi com a ideia da ação coletiva que é do Bennett do CGBF tentando pensar bom será que existe uma relação será que esse conceito eles tem a ver o que muda em relação ao processo de engajamento o principal argumento desses autores é de que existia uma perda da centralidade das organizações na organização dessas manifestações e uma perda também de uma identificação a identidade coletiva ela pensava não ser tão importante para essas novas mobilizações então eu fui um pouco trabalhando a partir disso pode passar por favor e mais ou menos a minha questão de pesquisa era essa quais são as características então e as mudanças qualitativas nas formas de exercício do ativismo contemporâneo a partir da mediação de plataformas de mídias sociais que bom se alguma coisa tinha mudado a gente não conseguia entender bem quem estava naquela rua eu queria tentar e cultivar alguns mecanismos e aí para isso eu construí uma pesquisa que ela foi olhar as publicações no facebook de algumas pessoas eu trabalhei com 24 indivíduos desde jovens de 16 anos até aposentados de 65 anos a partir eu construí cinco grupos focais trabalhei uma entrevista pensando um pouco quais eram os sentidos dessa participação e das publicações para esses indivíduos porque eles eu também coletei essas informações porque eles se identificavam como ativistas políticos a partir deles essa identificação pode passar e aí eu fui construindo então o conceito e pensando algumas dimensões dessa nova interação então partindo do conceito de ativismo pensando que há identificação com uma causa que é o esforço para modificar o estado do coro é a utilização de métodos não convencionais mas também conjugando uma literatura que trabalha a questão dos públicos em rede ou seja de como a própria dinâmica de interação dentro do facebook ou do twitter ela tem características próprias e ela vai exigir comportamentos e moldar certas interações a partir daquilo que as autores chamam das aforças então pensando que no facebook a gente tem uma representação de si a gente tem determinadas performance de conexão por exemplo o quanto de publicação que a gente faz o que a gente compartilha ou não se a gente comenta ou não comenta como é que a gente se relaciona com essa lista de amigos que a gente tem e também existe dentro desse ambiente um certo borramento entre o público e o privado aquilo que a gente viu em algumas situações exemplares como por exemplo o caso da professora da PUC que publicou a foto de um senhor no aeroporto questionando se aquilo porque ele estava de bermuda ela fez uma brincadeira do tipo se era aeroporto ou rodoviário e aquilo teve uma repercussão muito forte na vida dela então um pouco pensando que o público do facebook se a gente performatiza para públicos em locais específicos no facebook está todo mundo reunido famílias nossos olhos de trabalho nossos alunos etc e que a gente quando publica algo a gente publica pensando nessa audiência invisível a gente imagina um público para o qual a gente está publicando a gente pode ter um retorno de outros públicos mas a gente tem em mente quem vai ler essa mensagem e aí também trabalhando com o Trerê com o Gervado Paulo que eles também fazem todo um questionamento dessa ideia de que a identidade coletiva não importa mais nesses progressos para eles importa sim e eles trabalham a partir da definição de três mecanismos então para entender como é que a identidade coletiva se apresenta nessas novas manifestações a ideia de uma construção de fronteiras uma conexão no patrimônio de protestos e a construção e manutenção de redes de confiança e solidariedade então com base nesse acaboço teórico pode passar por favor eu fui definindo um pouco o que seria esse ativismo aqui eu coloco o ativismo contemporâneo mediado tecnologicamente ele é caracterizado pela identificação e promoção de ações que visam mobilizar e difundir uma ou mais causas via superformas de conexão sem intermediação de organizações de comunidades sociais e para confiar das líneas sociais os ativistas eles mobilizam diversos recursos para definição de fronteiras e em maior ou menor grau construir e acionar redes de confiança e solidariedade quando necessário em alguma medida eles conectam a sua trajetória a uma herança ativista que se vincula a um patrimônio de protestos então a partir disso pode eu trabalhei com essa estratégia do espessamento de dados ou seja eu fiz uma coleta manual foram no total 8.250 posts dessas 24 pessoas ao longo de 4 meses e desses 8.215 eu analisei 4.893 postagens foram uma coleta diária durante 4 meses observando o que essas pessoas elas publicavam e a partir disso eu construí um banco de dados que tinha desde informações mais quantitativas do tipo quantas pessoas curtiram quantos comentários compartilhamentos tinham essas publicações até informações mais qualitativas no sentido de que tipo de comentários eram feitos qual era o tipo de publicação de onde vinha essa publicação se ela era uma publicação própria se era um compartilhamento de que fonte era esse compartilhamento e assim por diante e eu fiz uma análise de conteúdo então pensando em algumas categorias pode passar por favor tentando ver se essas postagens elas eram próprias ou não se elas se vinculavam a um assunto mais pessoal político etc e eu identifiquei a partir dessa análise de palavras-chave três grupos o primeiro grupo ele tem essa palavra aniversário como central que na verdade mostra que essas pessoas elas mais receberam mensagens do que elas publicaram e essas mensagens recebidas tinham a ver com a data de aniversário delas então eram felicitações pela passagem do aniversário então elas se mostram que elas não são pessoas tão ativas pelo menos na sua linha de publicação diária elas mais recebem e recebem publicações específicas por uma data que tem uma interação na rede o próximo por favor esse segundo grupo ele é um grupo bem mais diverso então ele tem como palavra central essa ideia de comportamento pessoal mas a gente já vê que a palavra palavras vinculadas aos protestos estão associadas com a terceira imagem tem feminismo tem política então também são pessoas que tem uma publicação de diversos conteúdos são conteúdos tanto pessoais como questões mais sobre comportamento mesmo mas já tem uma atuação forte em termos de política pode passar e esse é o terceiro grupo então que centra a sua produção no facebook em publicizar questões vinculadas a políticas aqui por exemplo o grupo dos aposentados as pessoas aposentadas elas estavam mais nesse grupo e grupos também e pessoas que tem vinculações com a questão são professores ou participam de alguma categoria que estava em atividade naquele momento por exemplo uma estudante que participou das ocupações ela está nesse grupo durante esse período estava acontecendo ocupação aqui então ela centrou toda a atuação dela política no facebook era uma atuação bem política pode passar a partir dessas análises então o que a gente conseguiu foi identificar mais ou menos essas características e essas mudanças nessa forma de exercício do ativismo contemporâneo então existe uma separação entre organização e mobilização a mostra por mais que ela exigisse que essas pessoas não tivessem vínculo com organizações a análise dos dados mas mostrou que elas também além de não terem vínculo formal com nenhuma organização elas raramente se referiam ou publicavam alguma coisa de organizações como por exemplo página do MST publicação do MST não tinha tinha quase um desconhecimento também em relação a essas organizações de movimento social mostrando um pouco que existe esse descolamento entre esse pertencimento organizativo e que isso vai gerando de certa forma uma certa mudança nos scripts de protestos então nos grupos focais por exemplo uma das minhas entrevistadas ela dizia eu vejo o protesto eu vejo a chamada dos eventos de protesto e se eu estiver de acordo eu colo nesse evento eu vou lá naquele momento mas não se envolve com aquela preparação como quando a gente observa outras organizações de movimentos sociais toda a preparação que é a mobilização e a efetividade da manifestação a segunda característica diz respeito então a identificação e promoção de causas que vai assumindo essa centralidade ai perdão eu troquei vai assumindo essa centralidade do ativismo então o que a gente também identificou é que a maioria das causas elas tinham a ver mais com o que foi chamada política do estilo de vida então o feminismo a temática do feminismo foi um destaque entre as entrevistas estadas mas também a defesa ambiental a questão do vegetarianismo veganismo também foi uma causa importante analisada em termos de que tipo de causa essas pessoas elas se vincularem a partir de mais ou menos 2014 a gente começa a observar o que com essas pessoas eu fiz além desses 4 meses que eu coletei de dados de 2016 eu fiz também uma análise buscando implicações mais antigas de alguns perfis então de alguns perfis a gente consegue identificar que há uma mudança ou seja a temática da política no facebook ela começa a aparecer a partir de 2014 2013 eles passam completamente despercebidos alguns não tem não não publicam nada não se envolvem com nada mas a partir de 2014 principalmente a partir da eleição começa então a haver uma certa constância de publicações políticas nesse caso a terceira característica então é a ideia da publicização das causas defendida como ato ao mesmo tempo pessoal ou seja uma definição de quem eu sou e político um posicionamento num campo de conflitos nesse sentido que eu fiz foi tentar identificar como que essas performances de conexão elas iam se mostrando por exemplo a definição de quem eram os inimigos quais eram o estabelecimento das fronteiras a partir dessas publicações as estratégias de publicação em termos daquilo que era colocado por exemplo se o sujeito tinha um dos meus entrevistados ele publicou por quatro meses mil e quinhentos posts mas ele tinha uma uma adesão uma interação muito baixa em relação àquela rede de amigidez então eu fui um pouco vendo isso pode passar por favor a última causa tem a ver também com essa ideia da definição de um nós que ele faz menos sentido como um grupo e mais como um somatório de indivíduos e aí a partir disso eu tentei mais ou menos colocar isso pensando bom existem pessoas que tem uma baixa intensidade de publicações e uma alta intensidade de publicações e uma ação se ela é pontual ou continuada ou seja se ela foi específica de um momento ou se ela veio ao longo dos anos acontecendo no facebook e aí eu mais ou menos cheguei a esses quatro tipos o ativismo como a expressão de uma opinião de forma pública pode passar por favor então aqui é um exemplo ele participou nas entrevistas e se declara um ativista político tem uma baixa publicação mas em alguns momentos ele sempre que ele vai fazer o seu questionamento político não é a partir de compartilhamento de notícias nada disso é a sua postura a sua posição em relação a tudo que está acontecendo no momento pode passar o ativismo estimulado pela conjuntura pode passar por favor então é esse tipo de postagem que começa a se posicionar que começa a se mostrar como bom agora é o momento de se assumir a gente tem que tomar partido e onde é que vai se tomar partido no facebook então essas pessoas elas não participam de nenhum tipo de manifestação não estão vinculadas a nenhum comitê nada disso mas elas passam diariamente quase demonstrar o seu questionamento político principalmente em relação a essa polarização do impeachment que o impeachment trouxe pode passar o próximo esse é outro exemplo é um dos sujeitos que eu comentei ele não tinha eu analisei a timeline dele desde 2010 e ele começa a ter publicações políticas em 2014 e o primeiro post que tem o teor político é o compartilhamento de uma notícia que o Diogo Mainardi uma coluna do Diogo Mainardi coloca dizendo que se as pessoas não tomarem posição o Brasil vai criar uma Venezuela e aí a partir dessa publicação ele começa a tomar partir que é uma foto que ele fez nesse dia dizendo que quem protesta de verdade é no domingo pode fazer essa aqui é um dos casos que mais chama atenção é o ativismo público limitado por restrições pessoais ou seja ela não tem nenhum tipo de publicação aparente na time live dela mas no grupo de focada ela mostrou que ela organiza junto com outras mulheres toda uma rede de solidariedade em relação a questão LGBT por exemplo que acolhe denúncias que faz toda uma movimentação mas pode passar por favor por razões pessoais ela não se expõe e ela deixa bem claro na entrevista que no Facebook ela não se expõe no Twitter ela tem todo um ativismo e ela é convidada para vários eventos e tudo mais mas ela nunca confirma nunca deixa nada claro no Facebook porque tem a família dela ali e no Twitter já é uma outra situação ela tem uma performance muito mais ativista pode passar e por último esse ativismo como ato pessoal e político que implica na definição de quem eu sou pode passar então aqui essa ideia de resgatar um patrimônio de protestos então ela coloca ela é uma pessoa que é defensora da causa animal contra a neva especifica então ela faz uma publicação de uma foto antiga e coloca que ela está protestando desde 2002 ela é uma criança na foto mas ela faz esse tenta demarcar sempre ao longo das suas publicações esse tipo de vinculação e aqui também uma outra pessoa que ela tem toda uma organização inclusive dá cursos trabalha com essa temática reconhecida chamada para mesas não tem vinculação nenhuma com o movimento feminista mas ao tempo inteiro está organizando dentro do Facebook essa militância esse ativismo a partir dessa causa então aqui mais ou menos essa tipologia que eu tentei esboçar é um trabalho bem inicial mas na tentativa de mostrar como que esse ativismo do Facebook que por muito tempo ainda é identificado como um ativismo de sofá um ativismo preguiçoso ele tem significados e tem mudanças específicas em relação a essa mediação que as organizações têm essa centralidade que as organizações elas tinham nas manifestações e que hoje aquilo que o Diane falava de que bom movimento social são como uma rede de indivíduos grupos associações organizações que buscam interagir de modo informal por essas metas e objetivos comuns talvez as plataformas de mídias sociais elas deram mais visibilidade para esses indivíduos que não estavam vinculados a essas organizações e isso a gente conseguiu ver de uma maneira muito forte em 2013 a partir disso essas pessoas que vão se organizando que estão participando de protestos ou militando mas sem essa população sem esse pertencimento é isso bom então essa é a relação para você o Paulo e o João uma noite para os entornos queria começar agradecendo Marcelo a gente 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 bom eu queria começar fazendo assim duas proposições reivindicórias que são junho de 2003 uma comissora de junho de 2003 e de junho de 2003 maior valor de 2020 e aí o que eu quero tentar fazer é justamente conquistar essas duas horas e claro vou apresentar aqui um recorte muito específico dos esforramentos de 2013 um recorte que vão ser as conjunções concretas entre as revolvas de 2013 e as ocupações secundaristas em 2015 e 2016 são recortes possíveis para os outros poderia ter esforçado o recorte das conexões entre o feminismo 2013 e o feminismo dos pequenos no projeto mas eu tenho mais a liberdade de fazer esse recorte específico mesmo porque acho que a minha leitura é um ponto que está mais difundido na verdade para fazer uma exposição com a mesma pessoa são as interpretações que conectam as revoltas de 2013 com a volta de 2016 isso é um escudo muito mais difundido então eu vou tentar aqui apresentar um outro lado que claro é parcial no ponto da vitalidade do processo mesmo assim acho importante dizer que em termos teóricos ou conceituais o conceito que vai ser importante para que eu falo é um conceito de símbolo de contexto que eu tenho bastante mencionado e que eu tenho como a impressão de que é um conceito organizador da discussão na maioria dos analistas dos movimentos sociais no Brasil fazem essa atualização de junho de 2013 sem que na verdade o papel que é aberto o que exatamente isso significa eu vou aqui defender uma tese específica de que quando eu falo em símbolo de protestos eu estou me referindo ao ciclo entre 2003 e 2016 o processo também está em aberto no seguinte sentido eu acho que a gente precisa de alguma uma distância histórica para conseguir desenquanto que o ciclo ataca acho que os dados aqui quantitativos que a Luciana trouxe demonstram embora eu não não dava em 17 e 18 mas demonstram que a intensidade do conflito na sociedade entre 2003 e 2016 é importante atualmente eu vejo da seguinte forma acho que tem episódios epílogos desse ciclo de protestos na greve geral de um dia em abril de 2017 na greve de caminhoneiro de 2018 mas enfim acho que a gente pode aqui no caso específico do recorte das ocupações circularistas acho que esse acho que se sustenta dizer que o ciclo de protestos do Brasil vai de 2003 em 2016 acho que é interessante inclusive resgatar que o conceito ele é apanhado pelo sociólogo chamado Sidney Tero e no livro dele sobre o ciclo de protestos na Itália o objeto do perigo dele é 65 a 75 e o livro dele aplicado em 69 então são 14 anos para poder reconstruir quando o ciclo começou e quando o ciclo acabou isso já vai demorar um tempo para a gente ter essa distância e conseguir fazer essa avaliação e especialmente fazer esse trabalho prescriptorativo de investigação de lado acho importante algo que já foi comentado nas falas anteriores de que as revoltas de 2003 no Brasil estão seguidas numa onda de protestos globais que vem desde 2011 e eu queria partir especificamente da contribuição do Qualquer Pauta que o Marcos já mencionou o livro que a tradução do título é A Máscara e a Bandeira justamente pela caracterização que ele faz desse ciclo de protestos globais são três principais aspectos que ele vem chamar a atenção em termos de repertórios e práticas de organização em primeiro lugar o acampamento em praças públicas em segundo lugar a realização de assembleias e ocupacionais horizontais nessas praças ocupadas e em terceiro lugar a ocupação de redes sociais corporativas no Facebook como o tipo e é muito interessante que ele constrói esse tipo ideal do movimento das praças em contraposição aos movimentos anticlobalização então para cada um dessas características ele vai fazer a comparação e mostrar como o movimento anticlobalização existe tanto em continuidade quanto em cultura isso acho que vai ser importante para a gente caracterizar um pouco vou definir aqui a tese de que os movimentos de ocupação em escolas de alguma forma são mais próximos dessa forma de organização do movimento das praças do que o que aconteceu de fato nas revoltas de 2013 porque não houve ocupação de praças públicas nas revoltas de 2013 no Brasil não houve assembleias horizontais de forma massiva como aconteceu por exemplo no Egito na Espanha nos Estados Unidos acho que o caso excepcional é o caso de Belo Horizonte que já foi aqui hoje de condicionar com as assembleias populares horizontais porém que não precisavam de ocupação de graças públicas isso era frente de um viaduto que não havia ocupação prevalente e como última característica a gente precisa considerar tem uma análise mírica sobre a dinâmica das redes sociais em 2013 que mostra como o movimento de base de São Paulo perdeu a centralidade das redes sociais então isso também tem um militante relativista que participou do 15 mil na Espanha que faz uma crítica bastante pesada de que a esquerda brasileira é ruim de internet e ele faz essa crítica de que claro ele não é de esquerda mas ele está falando também como uma crítica sobre o império que perdeu a centralidade e surgiram as páginas como o anônimos que na verdade são 400 são anônimos diferentes o movimento com a corrupção a realidade muito crua do Brasil aí etc etc bem eu vou no ponto de chegada tentar mostrar como o movimento de ocupação de escolas é mais próximo dessa forma de organização do movimento das classes do que de fato aconteceu nas revoltas de 2013 e eu acho que isso tem a ver com a história do campo autonomista no Brasil vou tentar o fim dessa frase como que a gente vai descrever muito rapidamente esses grupos de protestos de 2013 a 2016 a primeira coisa a ser dita é que não comece em São Paulo qualquer narrativa que inicie no dia 6 de junho de 2013 o primeiro ato centralizado no Brasil inclusive estando aqui em Porto Alegre talvez seja idiota falar isso aqui mas no Brasil afora e numa academia paulista no centro isso não é um idiota não é um absurdo e é preciso dizer isso inclusive fazer aqui a propaganda do livro do rapaz ali no fundo sobre 2013 em Porto Alegre não começa também em Porto Alegre é importante dizer também não só porque o que a Luciana demonstra que em 2011 e 2012 já existia essa pressão sendo formada mesmo se a gente for considerar protestos contra aumentos da tarifa são recentes em 2011 e são em 2012 em 2013 a história começa em Recife em janeiro e em diferentes cidades no interior de São Paulo e na grande São Paulo em fevereiro março e abril em Porto Alegre várias cidades foram as mais intensas em maio as campanhas conforme com a tarifa começam em Goiânia e em Natal e quando chega no comecinho de junho são quatro campanhas simultâneas Goiânia Natal Rio de Janeiro e São Paulo então a gente vê como na verdade foi se criando essa construção dessa energia que vai desembocar o ciclo de protestos e eu acho que a virada ali é no dia 13 de 13 para 14 a partir da revolução que acontece em São Paulo e se criando uma solidariedade muito grande em diferentes cidades enfim para começar com a defesa do direito de manifestação depois vai se vai se difundindo as pautas a questão da copa a questão da educação saúde como se não pode estar aqui a gente vai receber bom o ciclo de protestos ele continua no segundo semestre de 2013 uma coisa que é muito invisibilizada são as ocupações de poderes legislativos assembleias legislativas e câmaras municipais o que é um dado interessantíssimo em vários não são todos os casos mas em vários casos são grupos anarquistas ocupando o poder legislativo para exigir a criação de projetos de lei acho que isso foi um paradoxo maravilhoso acho que 2014 é um ano que é muito pouco estudado tanto por essa questão essa tentativa de organização com o autonomista na vitrocopa uma repressão pesada uma articulação entre diferentes instâncias federal e estadual estaduais a questão das emoções e essa pré-história da nova direita que 2014 era uma chave isso é muito interessante de se acompanhar uma pesquisa que eu faço questão de recomendar da Camila Rocha o doutorado dela ela está fazendo uma reconstrução dos entretens ultraliberais como eles vão se constituindo em 2015 no primeiro semestre o que acontece de mais importante são os protestos para o Nítia o segundo semestre é justamente o momento que o Nítia sai com o de serra então acho que não é à toa que isso acontece que tanto o secundário de transição de São Paulo quanto a chamada de uma velha pedista acontecem exatamente nesse momento que o Nítia retroage em 2016 em março é o protesto grande que a Luciana mencionou e é um divisor do Nátano Paulista em todo o Brasil de março a maio de 2016 a gente vai passando um pouco das palavras de ordem primeiro fica a Dilma não vai ter golpe mulheres contra a Pêmer pode a Pêmer tem caminho teve aquela palavra de ordem que a Evo esqueceu o Ediretos já eu não sei como é que foi aqui em Porto Alegre mas em São Paulo teve ali uma virada que é exatamente o que eu vi que acaba no seu número de dados que é a virada no finalzinho de agosto no começo de setembro ele arre de rua todo dia aqui também e é um momento interessantíssimo porque era a cada dia você não sabia quem estava convocando só indo na rua para entender o que estava exatamente acontecendo tinha um rapaz filiado à rede clamando por desobediência civil e apoiando os tecnologias e ele foi em São Paulo em que ele está indo em que ele não sei o que está acontecendo e ele também nas redes sociais conflitos entre a MTSP e a MTSP e a MTSP tem ali no começo de setembro uma passeata com quase cinco pessoas e logo em seguida isso desanda o que vira com o paláquio eleitoral a tarde ou o dia e tal aí desanda nove consequências porém logo em seguida em outubro e dezembro outubro a dezembro de 2016 as ocupações secundárias que foram para o palácio bem eu acho que é bastante evidente que em 2016 teve essa identificação dos protestos e eu queria então para fazer para apresentar um pouco as conexões concretas entre as revoltas de 2016 e as ocupações secundárias eu queria escolher dois elementos dois componentes em primeiro lugar a importância do campo autonomista e em segundo lugar os repertórios desse campo autonomista de um lado o repertório da reforma popular e em segundo lugar o repertório de fato da ocupação dos contas bom esse conceito de modo popular eu acho tão importante como esse tipo de protestos e é de certa forma uma categoria nativa no sentido de que os próprios autonomistas utilizam esse conceito para entender e interpretar o que foi junho de 2013 para quem se interessar eu recomendo o artigo do Jair Martins 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 e eles tentam reconstruir um pouco a história do IPL enquanto a Constituição e o amadurecimento desse repertório da revolta popular o principal aprendizado é a passagem da revolta do Jair Martins em Salvador para a revolta da Catraca em Florianópolis porque o que acontece em Salvador é que a juventude do IPC do B sequestra a pauta dos seus próprios interesses e eles em Florianópolis o que eles percebem isso? precisam criar um coletivo autonomista para evitar esse sequestro e exatamente continuar fiel a pauta concreta que é opção no mínimo do tempo e isso é um processo de um arrecimento que acontece desde 2004 até 2013 eu acho até inclusive interessante a gente considerar que houve uma sensibilidade dos movimentos base federativos de perceber que essas revoltas urbanas em torno de um transporte público tem um estado circular no Brasil não é um raio em céu azul não só no sentido de que houve uma construção de 2003 a 2013 mas não é um raio azul em céu azul se a gente considerar a história dos movimentos populares no Brasil se a gente for considerar a revolta do Vintém no século XIX quebra-quedas em São Paulo paralisação dos pontos revolta das barras em Niterói quebra-quedas em Salvador em Niterói então a gente tem acho que inclusive isso é uma agenda de pesquisas de interpretar essas revolvas urbanas como uma espécie de economia rural de longa duração do transporte público isso é uma pauta que sensibiliza a população brasileira então com tudo isso eu acredito ter de alguma forma mostrado que o grupo no Brasil não conhece uma rede rural inclusive eu evito falar junto tem que falar revolta em 2003 justamente para descentralizar o nosso olhar e descentralizar as nossas interagorações bom e o que que quer dizer que junho de 2003 não acabou junho de 2003 uma das respostas um dos programas são as ocupações secundaristas então como eu disse os dois elementos que eu queria aqui apontar como conexões contrárias porque eu acho que também tem muitas interpretações que se ligarem um pouco ao espírito de júri o caldo de cultura acho que são formas de expressão que não ajudam a gente a entender exatamente o que que se passou hoje por isso que eu apelo para essa expressão de conexões contrárias campo autonomista e os interpretórios da revolta popular e da ocupação de escolas então só para talvez não tenha ficado claro o que significa a revolta popular a interpretação desses exemplos da mulher é justamente apontar para que o coletivo autonomista visa controlar as manifestações de rua até o ponto do descontrole então é uma dialética entre o controle e o descontrole no seguinte sentido como que o poder público vai recuar com o aumento da tarifa quando ele perceber que a única forma de restaurar a água é recuar então é justamente isso que aconteceu e eu recomendo muito para vocês quem for assistir a revolta do que o Zul no meu comentário que está no mundo como eu disse Salvador especificamente acabou mal no seguinte sentido então não se atingiu a redução do aumento da tarifa mas é muito impressionante essas manifestações diárias uma quantidade gigantesca de pessoas mudando pelas pilhas de Salvador inclusive entoando o hino nacional falando sou brasileiro com todo e muito amor mostrando que essa coisa de autonomista e patriota é mais complexo do que aparente então começando pelo campo autonomista qual é a conexão concreta entre 2013 as ocupações secundaristas e eu estou me referindo especificamente a São Paulo porque inclusive eu participei de uma pesquisa de campo que resultou no livro chamado Escolas de Luta eu, António Mota Campos e o nosso moleque do Rio sobre as ocupações de São Paulo então eu tenho mais dados mais elementos para não falar sobre São Paulo o coletivo autonomista que foi responsável pela tradução da cartilha como ocupado o colégio pela construção da alternativa de ocupação de escolas com uma tática de luta disponível para os secundaristas se chama O Mal Educado e existe uma conexão concreta entre o movimento Pasqueta de São Paulo e o Mal Educado tanto no sentido de que tem integrantes que circulam entre esses dois coletivos como a origem do Mal Educado é um encontro super interessante que a gente reconstrói no livro entre duas experiências de luta completamente diferentes inclusive um encontro entre classes sociais completamente diferentes uma experiência de luta numa escola pública no extremo sul de São Paulo viajando e uma experiência com a articulação de grêmios de escolas particulares e de escolas técnicas que são elementos populares porque as escolas estaduais e quem permitiu o encontro dessas duas experiências de luta foi justamente um grupo de interno da importância da rede de sociabilidade é uma questão realmente de sociabilidade são amigos se não tivessem essa pessoa essas experiências de classes sociais regentes tão diferentes em São Paulo não teriam surgido o educado o educado surge como um coletivo de fortalecimento que muda nas escolas públicas e eles traduzem essa cartilha em novembro de 2013 essa cartilha popular e colégio foi escrita por estudantes argentinos baseados na experiência dos que nós tivemos da revelação dos pinguins de 2006 e dos protestos de 2011 e é muito interessante mostrar como também não adianta o coletivo chegar com a resposta pronta se ela não fizer sentido se ela não tiver a ressonância do sujeito então eles traduzem a cartilha e eles passam de novembro de 2013 até setembro de 2015 em diferentes situações então a gente tá bom mas olha isso aqui era essa ideia ocupava e não faz sentido nenhum para o secundarista o secundarista olha para o que eu vou ocupar nas escolas e não faz sentido nenhum e eles fazem isso a principal eles fazem isso em momentos esparsos no momento mais organizado que eles fazem isso é uma greve dos professores em 2015 uma greve gigantesca por mais de 100 dias completamente levantada pelo governo Alckmin e eles tentam vender essa ideia da ocupação das escolas como uma forma dos secundaristas apoiarem os professores em prévio e não faz sentido nenhum só faz sentido quando o projeto da realização escolar é anunciado pelo governo Alckmin nesse momento e aí o que eu acho também interessante enquanto conexão para fazer já apresentar os dois componentes tanto no campo como no território tem uma questão do imaginário que está nos secundaristas muitos deles participaram dos protestos de 2013 vários deles a mãe não deixou que eles fossem participados do protesto eles estavam nas redes sociais eles estavam assistindo então tem o imaginário de ir às ruas para conquistar pautas concretas e direitos sociais exatamente por esse motivo eles recorrem as manifestações de ruas que está disponível para eles então isso também é invisibilizado no seguinte sentido existe um levanto no dia de setembro ao novembro de 2015 antes das ocupações a pré-história das ocupações são mais de 160 manifestações de ruas em 60 cidades de todo o estado de São Paulo e o governo é transigente então eles tentam repetir em 2013 inclusive o lema amanhã vai ser maior só que de fato amanhã não vai ser maior porque o desgaste é tão grande que o governo não volta atrás e é justamente nesse momento que essa frente de coletivos autoristas do plano não é educada eles vão para cartilha aquele momento que faz sentido para os sujeitos ter uma ressonância eles vão para cartilha das ocupações então para fazer justamente essa conexão também do campo com o ponto de vista para o repertório eu vou dar um saldo aqui para conseguir encerrar que eu queria trazer também alguns elementos que as ocupações não acontecem apenas na São Paulo em 2015 elas se espraiam para o Brasil todo e eu e outros dois pesquisadores lá do SEBRAC o Adriano Januari por nomear a gente está organizando uma coletânea que é uma comparação dos estudos de casa inclusive aqui o Gustavo Guerre que fez lá contribuiu um capítulo sobre o movimento de ocupação de escolas aqui no Rio Grande do Sul e eu queria apresentar muito brevemente três fases desses movimentos de ocupação de escolas esse primeiro momento das revoltas dos estudantes contra projetos governamentais a organização em São Paulo e a terceirização em Goiás da gestão escolar do movimento das oeste que foram lutas defensivas relativamente bem sucedidas o objetivo era revoltas escritivas a gente não vai sair das escolas a gente não vai sair das escolas até que esse projeto caia então esse dia é muito parecido com a lógica de junho de 2013 isso é de novembro de 2015 ao começo de 2016 no primeiro sábado de 2016 tem uma segunda fase que já é diferente é uma tentativa de construção de lutas ofensivas são protestos de uma digitação difusa contra a precariedade agravada pela austeridade porque em 2016 a austeridade fiscal já chegou e os cifres que estão sentindo isso na Terra do Rio de Janeiro do Ceará do Rio de Janeiro do Sul é mais complexo mas isso é um dos elementos importantes do Rio de Janeiro do Sul relativamente bem sucedidas também a terceira fase para o final de 2016 é uma resistência nacional contra a PEC do Teto dos Gastos públicos e a reforma do ensino médio novamente lutas defensivas porém derrotadas as duas medidas passam e aí eu queria então para já ir encaminhando enfim qual é a grande diferença entre o que aconteceu em São Paulo e o que aconteceu nessa terceira fase das ocupações secundaristas as ocupações escolas não foram o único repertório utilizado pelos secundaristas então por isso que esse tema da revolta popular é muito importante e que também revela essa conexão concreta própria do campo autonomista quando os secundaristas em São Paulo percebem que ocupar 200 escolas não é suficiente para o governo voltar atrás o que eles fazem? eles saem das ocupações eles voltam às ruas e aí eles fazem os trancamentos de ruas e avenidas então isso foi uma semana da virada de novembro para dezembro de 2015 todo dia os secundaristas estavam trabalhando às sete da manhã até às seis horas da noite que a gente vê nesse ponto da cidade causando a polícia de ele estar jogando bomba de casa atrás da primogênia levando ele a espada para ele para a delegacia e foi esse foi um dos elementos não foi um único elemento também importante reconhecer os apoiadores de classe média inclusive foram muito importantes para o governo que recuasse como a atuação do ministério público da defensoria teve esse aspecto institucional da história mas se não fosse por essa virada tática manifestações de rua depois para as ocupações depois para os trancamentos de ruas e avenidas e essa criação de uma casa de tesórdia que foi justamente o que não aconteceu no caso do Paraná e no caso das ocupações secundaristas contra a PEC do Teto e a reforma do ensino médio eles não conseguiram não só criar alianças como também era o único jeito que a PEC do Teto e a reforma do ensino médio não passaria porque em nenhum momento essas duas medidas sofreram a possibilidade do governo do congresso recuar o que eu queria na verdade encerrar para retomar aquela questão do Guerlain porque eu acho que as ocupações secundaristas de alguma forma são mais próximas com o movimento das praças do que o que aconteceu em junho de 2003 as derrotas de 2013 no Brasil as ocupações tiveram uma organização de certo valor padrão então você lê os capítulos dessa coletânea que a gente organizou e vai colocar em breve e fica muito claro como em todos os estados a organização é basicamente a mesma comissões autogeridas as entregas horizontais diárias as vezes mais de uma vez por dia oficinas doadas por atores externos apoiadores e a ocupação ela se proponga nas páginas de Facebook ela tem um promulgamento virtual então isso foi muito importante na maioria dos estados e por exemplo no Paraná um detalhe importante é que as páginas não eram individualizadas eram centralizadas por município isso era uma forma de controle da narrativa por meio da OJS então isso foi muito importante porque dificultou a criação de contranarrativas que é uma visão muito importante da maioria não só em São Paulo mas nos outros estados também por fim para dizer que as ocupações secundaristas por um lado elas têm esse aspecto meio de se atingir os fins qual é o que são esses meios então vai ser direto a questão da horizontalidade mas também o princípio da ONU que essa relação com os atores externos precisava sempre se dar em termos de fidelidade à conta concreta e não a autoconstrução dos grupos que são aprendizados que do lado é igual a produção e por outro lado os fins a defesa dos direitos sociais não só da educação pública com o interlaçamento da defesa de uma educação pública de igualdade com a igualdade de gênero e a diversidade sexual para dizer que sim as ocupações secundaristas no Paraná e nessa última fase do setor de protesto que eu não acho que é à toa que acaba o setor de protesto no ano 16 porque foi o segundo maior movimento de ocupação de escolas do mundo na história do Torrenta Terra e não atingiu seus objetivos então de um lado a gente tem de fato esse aspecto da desdemocratização o congresso do Torrenta Terra não tem dados que essa mobilização social não atingiu resultados concretos mas por outro lado a gente vê tendências democratizantes esse interlaçamento dos políticos sociais de heterossexualidade acho que isso é muito paradigmático em termos de resistência a essa aliança que está se configurando com liberais conservadores então a gente não pode contar a história de 2013 para cá sem considerar que esses sujeitos não é informe então os cinco anões estão resistindo é isso obrigado bom bom então vamos abrir uma obrigada 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 queria agradecer Luciana pela fala estimulante de ver o copo mexer e também por pós mas gostei muito dessas apresentações eu acho que eu queria um pouco provocar os três em uma conexão entre a fala da Bianca e a fala da Luciana porque na pesquisa da Bianca ficou bem claro como esse tipo de ativismo que se manifestava publicamente por meio do perfil tem efeitos no mundo tanto para a prática como para a conexão desde o caso de lá do que estou lembrando agora mais recente mas a hashtag um pouco marido que levanta uma série de restrições com o botão de marido e que eu vejo isso na vida das pessoas até perfis de pessoas que vão se engajar politicamente porque estão lidando no facebook então isso esse por um lado a gente tem essa situação cada vez mais presente por outro lado a gente tem ferramentas analíticas em termos conceituais repertório evento de protesto que são adequadas para analisar a ocupação do espaço pulmo então o que eu queria ouvir de vocês é um pouco como a gente lida com essa transição entre essa possível forma de ativismo público como a gente vai investigar isso com o próprio populário e quais as limitações também do nosso arcabouço conceitual para lidar com isso enfim tem muitas outras questões mas muito obrigado pelas apresentações já é vítima da minha chatice cotidianamente então a gente concorda muito também como que colocaram o que você colocou que é qual a relação da crise da democracia e da crise das esquerdas então assim colocar uma possibilidade a possibilidade é o seguinte a esquerda está no poder e em segundo lugar a esquerda está no caso do PT está sob a melhora da naoenata então se essas coisas não tem relação não seria uma maneira de eu te explicar isso mas a gente vai te ouvir sobre isso para a Bianca se você pudesse comparar essa separação de organização e organização com o Melute aquele artigo clássico lá de 86 o que acontece é a mesma coisa só que a gente vê completamente diferente então se dá para fazer uma perspectiva histórica para a gente realmente ver daqueles novos ou novíssimos novos movimentos sociais como é que passa com essas novíssimas curiosidades Obrigado a todos as perguntas rápidas da Luciana tu disseste que uma organização das suas coisas nas suas estruturas e na sequência da pergunta do Marcos pensei que talvez o que é o que é o que é a iniciativa de discutir sobre o o que é que é empurrada justamente para essas impasses essas pautas que emergem das sociedades civis e para a Bianca salva mais o conceito de edição de coletiva com literatura projetada nos diferentes números assim muito obrigado pelas falas de todas muito bonitas começar com a Luciana eu adorei seus dados eu vou trazer rapidamente alguma coisa mas depois eu pergunto que no acesso dos dados gostava muito cuidado ao dizer nós não conseguimos ainda dizer o que será o novo signo político mas podemos dizer que os primeiros é um signo político que se encerrou mas se você tem essa convicção gostaria que você uma explicação muito melhor quais seriam as questões políticas políticos em função desse tratamento possível antecipar uma hipótese de poder ter as dependências que o senhor ou o senhor a Bianca fala sobre o empurramento privado com uma das características do ativismo digital eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso sobre esse morramento esse tema do interesse a minha preocupação é um pouco essa por que estamos junto com o morramento será que uma característica do ativismo ou uma característica do próprio processo democrático mais atual não seria justamente o fato de que não existem mais temas ou relações sociais que podem ser consideradas privadas essa saída então ao extremo o assunto qualquer que não possa ser politizado e se por isso nós não perdemos essa expectativa de violacidade nós temos que construí-la de um outro modo não quero falar de mais Jonas Jonas você fala em um certo momento de uma adversitante da rede que é uma maneira desobediência depois hostilizada pela internet quando você vai explicar um pouco fala um pouco das características de presentação das escolas você não usa essa categoria eu gostaria de saber se esse termo aparece de reivindicação de atos de desobediência que são esses termos o que parece caracterizá-lo mais diretamente de fato de se reclamar uma desobediência dentro da legalidade no restabelecimento de uma legalidade rompida e forçando um pouquinho a pergunta quando você dá certas características que te parecem bastante marcantes e as ocupações você fala em seguidores horizontais em comissões autogedritas em oficinas constantes se esses termos todos já reclamam um certo padrão de legitimidade a ser lançado lindicamente que supera os termos habituais como se desobediência eu queria fazer só um comentário uma pergunta dois pontos eu queria comentar a partir das pessoas se conectando numa mesa anterior parece que algo que eu vou chamar como João Carlos antes ou seja pensar essas confitualidades que tem a ver também com o fato de que somos uma das mais igualdades como se chama parece que esse é um elemento não pode ficar fora da equação onde a gente fala dessa confitualidade ou de várias confitualidades que estão relacionadas mais ou menos a essa questão das igualdades de classe de gênero de raça regionais ou seja há uma enorme complexidade de igualdades em que caracteriza a sociedade caracteriza a confitualidade da sociedade e para mim uma questão e aí uma sociedade que não tem efetivamente princípios universais de justiça comum e mais nem de humanidade comum ou seja qual é qual é a possibilidade de sustentação de uma democracia uma sociedade marcada exatamente por essas características ou seja como é possível parece que o grande paradoxo da redemocracia brasileira se redemocratizar e ao mesmo tempo manter-se profundamente o que isso nos traz me parece que está em jogo o que eu penso ou seja não há efetivamente condições políticas sociais para eu vou dizer por um pouco vocês o que quando o Jonas fala dessa revolta popular me parece exatamente um tipo de tática política de uma sociedade que matou uma cidadania de direitos ou seja só o que cria desordem íntimos que isso é problema quem governa é que merece atenção uma resposta porque o governo não se mexe pelo atendimento de um direito se mexe para resolver o governo é uma discussão de alguns autores no diáculo de um álbum indiano que vai exatamente dizer que em sociedades em que não tem efetivamente princípio de democracia de cidadania de direito o Estado só se inove em relação ao governado quando o governado causa problema se não causar ele pode morrer e ninguém tem direito a ser preservado pela escola parece que essa tática tem a ver com a nossa desigualdade conforme a historialidade se relaciona com a população e a outra questão é isso que aparece acho que apareceu na outra mesa também aparece agora ou seja essa voltura de uma dinâmica profissional da dinâmica da confritalidade social ou seja esse descompasso que me parece que o governamento não pode partir dessa equação é o papel que o PT desempenhou como conector da confritalidade das duas 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 instituições e que não não tem mais quem faça essa conexão se gera e aqui me parece que é um grande desafio político contemporâneo que não é voltar ao passado e fazer o novo PT ou ser os partidos de esquerda que acham assumir o papel que o PT tinha mas de fato qual é o desafio agora de novo pelo nível de desigualdade de confritalidade na sociedade brasileira de como construir uma institucionalidade uma mediação institucional que consiga efetivamente dar algum nível de conexão entre uma sociedade explotida de confritalidade com as instituições porque senão o cenário é esse ou seja um país com números de violência de assassinatos de um país de guerra civil já é isso uma sociedade sem mediações políticas em qual conflito vira violência isso é um filho no nome de vocês porque eu acho que esses são os grandes desafios que eu acho que a gente está liberando do ponto de vista de pensar essa relação entre a confritalidade social os protestos e a questão da violência essas questões são fáceis Camila a gente tem trabalhado a Dabra Zalina ela esteve aqui ela me orienta agora no mestrado e a gente está trabalhando porque ela especialista nisso a teologia de direitos sociais e a gente tem percebido de fato o limite da fé experimental teórico que a gente tem para lidar com essa coisa da ação na mobilização social e ação nas redes sociais e a gente acabou descrever um negócio onde a gente ousa pensar que entre ação individual e ação coletiva tem algo que é ação engajada engajada nas redes e a gente vai publicar a Jajá tentando colocar de pé essa ideia de ação engajada não é nem ação individual nem ação coletiva de tipo movimento social nem ação coletiva que é o que está por aí a ideia de ação engajada e como é que a gente tem feito praticamente a gente está fazendo isso tudo a partir da coisa que eu conheço mais que é a construção do antipetismo acho que foi muito importante sem as redes sociais você não teria a polarização política no nível que a gente viu isso porque eu não tenho nenhuma dúvida você tinha o antipetismo como um fenômeno eleitoral que cresceu o processo de corrupção mas teve uma reta alimentação entre o confronto eleitoral e o confronto político a partir de 2004 que foi tão demais sem as redes sociais você não tem esse antipetismo e ela fez todo o levantamento de uma análise de rede que é onde ela consegue trabalhar onde ela trabalha melhor com dados quantitativos tentando pensar a conexão entre rede e rua como é que o antipetismo na rede estimulou pessoas a irem travar para participar das manifestações esse caminho que a gente está tentando travar tanto no debate da hora quanto no debate empírico vamos ver o que vai sair eu acho que tem mais do que isso tem mais a ver com o fato do PT a crise da esquerda a crise da esquerda se junta foi chamada o ciclo da democracia tem a ver porque o PT teve um governo há 13 anos o que a gente tem visto não apareceu muito aqui mas a gente tem feito pesquisa qualitativa então eu tenho entrevistado muito lideranças de grandes movimentos sociais do Brasil então com o TNST força sindical MPST lideranças nacionais com as ações indígenas machos odios e por aí vai o que aparece tanto os mais novos quanto os mais antigos o que aparece é o escutamento do projeto sabe um projeto para a nação um projeto de esquerda um projeto político que foi chamado inclusive democrático participativo democrático popular esse projeto se esgotou esse projeto remete inclusive uma ideia de estado desenvolvimentista predatório das pessoas do ambiente ou a morte uma esquerda no poder que não encolheu para a questão racial uma esquerda no poder uma esquerda sindical que teve uma enorme dificuldade por exemplo mudar com o ministro que agora enfim é muito impressionante eu conversava com alunos do MST muito muitíssimo qualificada eu dizia nosso problema hoje é que a gente tem que parir um outro projeto só que esse projeto não vai ser parido dentro da universidade e o pior nesse projeto tem que ter lugar para trans para mulher para indígena então a gente nunca deve se preocupar com isso agora a gente tem então assim tem esse votamento a ideia de vazio apareceu muito na fala central de movimento do Pilares etc é muito muito evidente eu trouxe aqui porque são os dados qualitativos porque tem uma vez todas as boas coisas da apresentação como vai ser mas isso é muito evidente que tem uma coisa fala para mim nada será como antes mas não tem eu concordo exatamente com você assim acabou fechou quer ou não fechou o ciclo da democracia brasileira que foi aberto em não sei lá 85 84 e aí me achando com a outra pergunta que ciclo é esse que se abre por mim eu estou falando eu acho que o ciclo não se fecha em 2013 acho que ele se fecha em 2011 mas é só intuição tem que comer muito feijão de arroz para conseguir mas cada vez que eu fosse que eu estava na nossa história eu acho que das vadias chegou aqui em 2011 a explosão da internet foi em 2011 a Tiva tenta fazer isso em 2012 as pessoas os movimentos que a gente entrevista falam puxa até o Lula está lá até 2010 a gente tinha uma atuação no estado depois que entra a Dilma os conservadores tomaram conta por conta da eleição já teve um outro jeito assim tudo se vai juntando tem alguma coisa ali em 2011 para mim é 2011 mas ainda está no plano da intuição acho que ali de fato a gente abriu e quando eu penso em um outro ciclo eu estou pensando em um outro padrão de relação do estado sociedade quando eu estou pensando nessa ideia de um ciclo que se fecha um ciclo que se abre o que aponta hoje para esse ciclo que se abre como um modo muito otimista porque senão não sobreviva tem que ser um otimismo quase eu acho que eu concordo acho que tem a busca de formas de participação distintas a busca de outras formas de conexão com a crítica de outros padrões de relação do estado de sociedade agora claro isso tudo é um pico então a gente pegou por exemplo a entrevista com a Zona de Maio a gente estava conversando hoje em dia uma revolta com o estado uma normativa do estado completamente distinta que aí torna tudo muito interessante para analisar mas também muito desafiador então o 100 o 100 ciclo novo esse a gente perguntou muito para os nossos entrevistados e aí teve o entrevistado de Conlutas ele falou uma frase que eu vou virar um epígrafe do texto que eu estou escrevendo agora com as entrevistas qualitativas que ele diz nós estamos num caldeirão fervilhante alguma coisa nós estamos ainda explodindo fazer uma referência a 2013 ele usou uma ideia muito interessante mas ainda estamos explodindo a gente não sabe para onde a gente vai a gente ainda está explodindo eu acho que é isso a ideia de que um ciclo se fechou um outro se abriu mas a gente não sabe muito bem onde MST e MTST muito rapidamente o que os dados apontam é uma perda de vitalidade do MST então se permite a missão dos protestos do MST de 2001 a 2016 diversamente proporcionar um crescimento do MTST que começa no ciclo de ocupações principalmente aqui em São Paulo a partir de 2013 se cacifra em 2014 com a Copa do Provo etc tem elementos muito interessantes na comparação entre os dolores que depois a gente pode enfim um momento conversar acho que o dolores tem tudo a ver com isso eu termino associando com a pergunta do Marcelo o que eu tenho trabalhado nessas pesquisas nas entrevistas coagulativas é justamente isso justamente isso acho que o lomismo tem uma importância muito grande nesse processo não só para a gente entender a polarização mas também a querogemização justamente me parece Marcelo que por conta da desigualdade é o fato que você tem um país tão extremamente desigual você tem um governo de esquerda mesmo que você é reformista com a experiência que tivemos no Brasil isso suscita o processo de confinatividade social que gera por um lado a polarização mas também por outro aí também você não tinha perguntado o que o lomismo tem a ver com esse processo mas também direto na organização social pela primeira vez de fato nas entrevistas que as pessoas falam a gente não conseguiu tirar a cabeça do buraco a gente não conseguiu tirar o corpo inteiro mas a gente não conseguiu tirar a cabeça do buraco isso já veio tirar a cabeça do buraco não vindo poder falar alguma coisa poder aparecer um pouco na esfera pública então acho que mas eu acho que é decisivo pensar nessa dimensão da desigualdade para entender essa dimensão da demoração é isso obrigada para as perguntas eu agradeço também as perguntas vou tentar rapidamente embora o debate seja extenso em relação Camila eu me senti muito essa dificuldade em trabalhar os conceitos e compreender isso de uma forma metodológica também justamente porque me incomodava muito essa discussão por um lado uma literatura que tentava recolocar os conceitos já trabalhados a partir desse novo cenário ou uma literatura que desqualificava aquilo que estava acontecendo online na rede como se não fosse isso não fosse importante para as pessoas se não tivesse efeitos no mundo então a tentativa foi justamente achar e de fato eu demorei muito a começar a pensar como aprender isso mas eu também só consegui isso estando perto das pessoas começando com esse grupo focal trabalhando esses dados de uma forma mais qualitativa construindo essa relação para daí poder pegar os dados e trabalhar no online mas esse online foi totalmente informado por uma conversa por uma pesquisa antes com essas pessoas para entender esse contexto dessas pessoas então eu acho que a gente ainda vai ter que trabalhar muito essa relação entre a apreensão desse tipo de informação que é muito interessante que nos traz um material muito vasto e uma possibilidade para a ciência social de trabalhar porque o dado já está ali produzido está escrito é possível a gente trabalhar como eu retomei dados de 2010 mas fazer isso fora do universo das pessoas envolvidas fica muito difícil e aí a gente tem esse desafio de tentar construir esses instrumentos de uma forma que a gente não reinvente o que já está colocado eu já passo para as duas questões sobre o referencial de identidade coletiva eu resguntei a questão do trabalho do Belinte e a discussão dele sobre identidade coletiva aliando isso com esse referencial desse grupo que está trabalhando que é o Trerê o Guervaldo tentando atualizar isso e me parece que essa relação entre organização e mobilização os novos posições sociais eles construíram um embasamento culturalmente falando onde essas pessoas elas têm esse quadro interpretativo por exemplo essas jovens feministas com as quais eu te aloguei entrevistei elas têm esse discurso mas elas não necessariamente elas estão elas necessitam da organização para fazer o uso desse enquadramento e desses repertórios então me parece que aí tem um grupo que ele consegue aprender esse quadro interpretativo desses movimentos dos novos movimentos principalmente mas sem precisar das organizações por exemplo eu ainda quando eu pesquisei o Levante Popular da Juventude eu ainda tenho eles no meu Facebook enfim fui fazendo essa comparação então muito do que é vinculado deles é estritamente o enquadramento da organização o repertório da organização eles quase não se mostram individualmente ou não se posicionam tanto quanto essas outras jovens e quando eu falo sobre a questão do movimento eu tenho como que eu trabalho na verdade uma das autoras que eu trabalho ela me falou especificamente da construção da plataforma porque antes eu fui trabalhando com aquele conceito da paci de esferas de vida onde o sujeito ele vai tem a sua esfera pessoal tem a sua esfera de amizade de trabalho de militância política e ele vai adequando para si construindo um significado entre todas essas esferas mas ele negocia com cada uma delas e essa situação no facebook me parece que coloca todas essas esferas no mesmo lugar e aí não tem mais essa negociação tão individualizada tão personalizada ele vai precisar lidar com o comentário do tio da tia ele tem que pensar sobre no caso a menina que eu estudei ela não pode publicar nada mas ao mesmo tempo todos os amigos convidam ela ela vai bombardear uma série de convites para participar de eventos LGBT então ela tem o reconhecimento daquela comunidade que ela é uma ativista mas naquele grupo então tem todo um cuidado que precisa ser feito e é uma gestão das pessoas que estão colocadas à vida em relação a questão da desigualdade sobre a gente chamar a atenção por exemplo o meu grupo desse focal que eu formei com essas 24 pessoas elas tinham de fato um viés um pouco da minha rede por mais que não eram pessoas com as quais eu conhecia diretamente mas por exemplo não teve nenhuma pessoa negra não teve nenhuma pessoa de baixa renda com pouca escolaridade então isso também mostra a limitação em termos de atributos desse tipo de ativismo que ele está também restrito a um grupo só é possível a um grupo específico eu acho que isso é importante de trazer a tona de considerar esses dados justamente para daqui a pouco começar a comparar com esses bancos sobre as organizações que a Luciana traz organizações de trabalhadores de coletivos de luta urbana onde esse público de fato ele precisa e não pode abrir mão da mediação da organização para a sua causa enquanto que esse outro grupo me parece que ele consegue reivindicar suas causas sem essa intermediação a construção da legitimidade das ocupações mas o que eu acho interessante trazer é que a pategoria nativa não é também do seu Deus não dá um lado assim a gente está aqui fazendo o reino de cano o reino de cano nada disso a pategoria nativa é a ação direta justamente por conta da equipe do campo modernista e do campo maraquista o reino de cano é também uma categoria humanística e uma categoria de unir e as decisões iniciais reconhecer as ocupações e evitar as contoriações de moça como você tá aquele lá um cara que a gente faz ele se resolver aquela decisão de me abraçar o desembargador o cara fala assim hein que democracia é essa que não aponta a disciplina que você escreveu é uma decisão maravilhosa que a disciplina na internet que você escreveu é por outro lado como que essa legitimidade tá sendo construído a gente já tá construindo né escrever a seis mãos a gente vai né fazer as concordâncias a minha tese é que inclusive há uma conexão com o Gerval ele fala que o de globalização ele tem um apelo minoritário então ele não tá preocupado em criar um apoio majoritário na sociedade né tendo um aspecto contra-cultural isso é a legitimidade é que a gente nós somos um por cento de luto e a transição do anárquico que a gente chama de anárquico eles não estão de uma cara a gente tá dialogando com os 90% e as ocupações só são devidas se elas construírem a legitimidade como a maioria da população que é que foi algo fundamental em São Paulo e para Aná eles não conseguiram construir essa legitimidade na minha formulação a ocupação não é uma ação direta mas ela só se torna às medidas civis quando ela constrói essa legitimidade na sociedade e claro é desculpa a sociedade subiu que estão deslegitivando o que ele está dizendo como que se constrói essa legitimidade qual é a autoridade qual a autonomia alimentar relacionada com a questão apartidária então não ter partidos significa ter maior legitimidade a execução o óbvio que ele falava como se interessa são afantóxas da CUT de Brasil ele falava assim então o Dilo o cardial daquilo de Sede de São Paulo tá com a gente porque ele sabe que a Dilo tá mandando pra retirar a forma de Brasil então eles alimentavam os juízes e os juízes falavam assim não acho que não eles são adolescentes não perguntam se eles estão viajando eles foram contra o governo estadual e a questão da antipaterna também o nosso livro sai da coleção baderna em alguns momentos ele foi mal recebido pelos alunos porque eles falaram assim não, mas a gente quer bater menos a categoria baderna a categoria baderna isso é interessante pra pensar justamente a tradução autonomista de globalização que é a única tradução baderna é... é visto como algo positivo como tem uma análise baderna com algo positivo que os alunos estão diariamente lidando com a deslegitivação da criminalização são baderneiros são vândalos estão fumando estão bebendo estão fazendo sexo não querem ter aula e eles falam assim não, a gente está cuidando da escola a gente está preservando mas a gente não quer também cuidar é assim que eles construíam a legitimidade sobre a desigualdade a questão do Marcelo eu queria fazer uma distinção entre a direção que eu disse pela base ao plano dos nacionalistas porque o discurso da revolta popular é da direção vamos dizer assim o campo autonomista tem essa transcrição encorvada e eu acho que é paradoxal assim, nossa isso aí tem um clínico desse campo de beleza a provocação da própria moral isso aí tem tudo a ver com os contínuos os três o ponto são do século XVIII do século XVIII do século XXI tem vários muitos seus históricos e a gente não está no meio da mesma realidade e é claro do ponto de vista ele está construindo esse discurso em oposição da democracia popular é também uma crítica a essa aposta da institucionalidade é que tinha de uma forma que resultou na Constituição Federal de 1988 do ponto do ponto de vista da base secundarista é o que eles não não se entendem necessariamente como autonomistas mas o princípio da autonomia é fundamental para eles de um lado queimar a autonomia de outro lado o que é resgatar o conceito do funs da integração socialista de classes é impulsão desigualdade então porque acho que o perigo dessa Constituição real e essa diagnóstica cai um pouco no que o Gessé depende porque a Constituição do Gessé também olha é a impossibilidade da classe social ralera e se organizar coletivamente para defender direitos e disputar dificuldade por isso que eles jogam fora o governo da integração que é a década de 20 é igual o Brasil de 2020 com o Brasil de 2010 é para dizer que os secundaristas estão atuando quase nessas compulsões qualitárias eles lêem o projeto da organização escolar por base em uma crítica de escolaridade de classe então eles falam assim que a organização para a gente da periferia é uma aposta e eles dizem que a organização para os playboys é a organização boa e eles estão sendo beneficiados a gente está sempre sendo sendo prejudicado da mesma forma que nós do altar de gênero vários meninos as secundaristas falavam assim os meninos queriam fazer a administração do saldo do trabalho e a secundarista falou assim eu já faço isso na casa minha casa já é organizada desse jeito eu estou querendo construir uma outra escola porque diabos vai ser desse jeito não vai ser eu vou do governo inteiro então então nesse aspecto eu faço as principias são os outros no sentido de que as compulsões humanitárias estão sendo formadas acho que não é esse aí é mais outro sentido de que eu quero dizer que é o certificamento constitucional esse crime é o momento da revolução ela atorou os movimentos passivos de organização nas escolas de 17 para frente não vão ocorrer então tem que estar atrás desse outro lado talvez na base das compulsões da revolução então finalizando agradeço a todas que tiveram o curso até agora amanhã a partir das 6 horas nós vamos ter uma terceira mesa fechando essa atividade aí trazendo ativistas militantes que muito participaram no seu tipo até 2013 aqui em Porto Alegre contrastando aí diferentes perspectivas visões avaliações a partir das suas posições políticas diferenciadas que o segundo momento que a gente continua ver aí a partir do ponto de vista de quem teve envolvido nos processos como é a reputação e a avaliação deles então obrigado a ver a ver a ver a ver a ver a ver